Tá vendo, gente? Cadê? Ai, meu Deus. A avó tem uma bolinha na boca dela. Ai, meu Deus. O ferro do dói. Agora eu vou escovar o dente do bebê. Mamãe, teve uma pessoa que deixou um comentário no nosso vídeo. O que? O moço lá falou que pra escovar o dente da sossô depois tem que passar fio dental que é pra ficar limpinho. Mas é verdade. É verdade, né, amor? Porque, tipo assim, se a comidinha ficar agarrada entre os dois dentes, a comida que traz bicho, né? Que fica agarrada ali e fica um monte de comida estragada, agarrada entre os dentes e traz um monte de bicho. Então tem que passar mesmo fio dental. Vai começar hoje, mamãe? Ou vai começar outro dia? Caraca, tá praticamente fazendo que dá pra tentar ter uma dentista aí, mamãe. Arregaçou a boca da menina. É porque a boca dela é pequena, não dá pra ver direito lá atrás. Você tá tomando. É verdade, Rodrigo. Eu vou comprar um fio dental. A pastilhava também tá até acabando. Não tem fio dental ali, não? Acho que fio dental tem, rapaz. A pastilhava tá acabando mesmo. Ô, Aline, eu cheguei à conclusão que eu sou tão bonito que eu deixo as meninas de boca aberta. Fala que bobiça, pai. A Sofia me viu e já ficou de boca aberta. Olha, de tão lindo que eu sou. Olha, Sofia, que não teu pai tá falando aí. Tu não ficou de boca aberta porque o papai é lindo? Fechou a boca. Fechou? O papai é lindo com a boca fechada e com a boca aberta, bebê. Mas você tá aí de boca aberta é porque o papai é lindo. E aí, mamãe? Tá tudo escovadinho já? Acho que sim. Toma. Vai lá cuspir, enxergar a boquinha, vai lá enxergar. Mamãe, eu quero que... Não é pra engolir a pós. Mamãe, mamãe, eu quero que hoje você toda linda dê um tchau pro pessoal. Tchau, Aline. Até a próxima. E pede, pode ser. Espero que no canal tenham um bom sábado. Olha o cabelão da... Curtam bastante. Curtam bastante. Viva a vida.